Estou falando com a minha mãe? Olha só, ela vai me ligar, vamos ver. Aê, sua linda! Eu sou foda demais e humilde pra caralho. Bora? Já aqui ó, no grau, no grau. E aí E aí Vem para a frente, vem! Vem para a frente, vem! O ideal é que você não tenha muito movimento, porque o foco é bem curto. Estou me sentindo bem, estou ansioso para começar. Está animadão? Estou! Está com a coreografia no pé aí? Vamos fazer o sonho dos dois aí. E aí, vamos gravar outro clipe? Vamos! Sobreviveu? Estou aqui, mas minha alma subiu, né? Vamos para a próxima, já amanhã. É muito foda hoje. Realmente, quase tirei umas duas vezes. O que me segurou foi que não dava tempo de retocar a maquiagem. Próximo? Olha! Tudo bem, vocês adeusam. Trabalho com comida finalizada com sucesso. Os papéis falam demais! Que legal! Que legal! Quero com que a cara! Que legal! Não é só dançarino. Que legal! Tem a coach também! Como que está saindo aí? Sou-se da bardzo firmo do quando ele me couper! Obrigada!